Olha o marido inconformado, Silvano, com a separação, mete fogo na casa. Pelo amor de Deus! E um homem que não teve o nome revelado, acabou atiando fogo na casa, localizada na rua Natalino Alves de Souza, lá no Jardim da Terra, na zona norte de Londrina. O fogo se alastrou rapidamente, mas os moradores, utilizando aí mangueiras, baldes, né, conseguiram controlar aí as chamas até a chegada dos bombeiros. A destruição na casa foi considerável, segundo informações do nosso amigo Ted. Mas ninguém se feriu. Segundo informações de amigos, o dono da casa não aceitou o fim do casamento do Silvano Brito, de 22 anos, inclusive tem um filho de 18, e acabou metendo fogo na casa. E aí ele teve a grande ideia de colocar fogo, falou assim, vou resolver o problema. Não, 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 pensa num psíquico na cabeça de um cara que vai meter fogo e vai conquistar a mulher. Reconquistar. Ou ele tinha a intenção, de repente, de botar fogo com a mulher ali dentro. Mas o que o cara espera disso? Então, agora se for localizado, isso aí dá incêndio criminoso. Então, com certeza. Vai responder, né? Vai responder. E você acha que a mulher vai voltar para ele agora? Imagina. Você já não queria antes, agora... Imagina agora, pegando fogo. Para, rapaz.